Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. E essa aula de ginástica tá acontecendo hoje aqui no Mercado Público com as agricultoras familiares. Porque foi uma ideia da EMATER, junto com a Associação dos Produtores da Agricultura Familiar e em parceria com o CRAS, de trazer uma atividade hoje que trouxesse movimento em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Hoje é dia 8 de março, né? E a gente resolveu dedicar uma meia hora desse dia para que as mulheres pudessem olhar mais para o seu corpo e se dar conta que precisam se alongar, que precisam aprender a se portar de uma forma que não prejudique a sua coluna por causa da postura. Então elas estão ali com o professor Abílio, com a Fabiana, assistente social, tendo uma aula de meia hora e aprendendo alguns exercícios básicos para fazer no dia a dia, para poder fazer em casa, para poder melhorar a qualidade de vida. Na Feira do Produtor nós estamos dando a oportunidade de fazer alguns cursos aqui durante o ano inteiro. Isso começou agora no final do ano passado, onde nós fizemos diversos cursos nas quartas-feiras, de artesanatos, de flores ornamentais, de flores em vasos, né? Inclusive nós temos um agora que está ocorrendo no dia 9 e 10, que vai ser quinta e sexta-feira. E a oportunidade que o mercado tem de trabalhar com o nosso social, com os nossos produtores, né? Trazendo cursos para o nosso produtor e também para algumas pessoas de fora do mercado também, a gente coloca também algumas oportunidades para que melhore as condições de atendimento, de qualidade de produto, né? E a manutenção do mercado em si, né? Quanto mais a gente tiver as pessoas mais especializadas, não só no atendimento, mas nos produtos, na avaliação, na validade dos produtos, uma série de detalhes que a gente vem, inclusive, trazendo esses cursos para melhorar a nossa condição de atender o nosso público.